bem neste vídeo aqui eu vou ensinar para vocês como é que vocês deletam aqui no caso é um edifício aqui que vocês criaram no tqs então veja só como é fácil primeira coisa que vocês vão fazer é o seguinte vamos supor que eu queira deletar esse edifício aqui arquiteto oscar seleciono ele clico aqui agora nesse ícone aqui windows explorer e depois eu vou lá em cima de ter um nome tqs clico em tqs veja que vai aparecer aqui é várias pastas então aqui para você quer no caso excluir o edifício essa aqui arquiteto oscar então veja só você clica com o botão direito e aí vem aqui em excluir ó se acontecer era para ter excluído mas se acontecer é aparecer uma janela como essa aqui é a ação não pode ser concluída porque o arquivo parte está aberto em outro programa então se isso acontecer aí você vai fazer o seguinte cancela aí você vem aqui de novo com o botão direito aí você vai ter que baixar aí no seu computador esse programa aqui é que tem uma varinha na ponta uma estrela o nome desse programa é um locker então ele é muito bom esse programa pra gente excluir aquelas pastas que estão dando trabalho para tirar do nosso computador então é muito bom esse programa aqui então você instala esse programa tem ele instalado você clica nele aqui ó e aí é o seguinte se não tivesse aparecido esses nome aqui é você já vim aqui aí é ó apagar tá vendo e já já teria um botão ok para pagar mas nesse caso caso como apareceu esses nome aí você depois que botar aqui apagar você vem aqui aí em desbloquear todos então aí ele vai tirar aqui é e aí o arquivo foi apagado ok tá vendo então minimizar aqui então vou Oscar aqui o edifício que nós apagamos foi isso aqui a arquiteto Oscar aí você vem aqui atualizar tá veja que esse edifício desapareceu fazendo aqui mais uma vez ó vou tirar isso aqui é edifício residencial 1 ó seleciono ele nesse caso aqui ele apareceu assim é modelo incompatível com a versão atual do sistema os edifícios gravados no pacote dpc educacional versão é tudo pleno não são compatíveis entre si então ok vamos ver outra pasta aqui é essa aqui aqui é arquivo leonardo 001 também tá com esse probleminha vamos ver se aqui arquivo carlos rodas cobaia pronto esse aqui pode né então como esse aqui pode você vem com é como esse aqui pode ser aqui a internet explora tqs e aqui agora você pode apagar aqueles que tava dando problema lembra desse aqui é o edifício residencial 1 que tá dando problema que você não conseguir apagar no instante aí vai se você quiser apagar esse aqui é ó você seleciona ele clica com o botão direito vem aqui ó um login e aí veja que esse aqui é foi fácil apagar porque aí esse aqui já apareceu só esses três então isso aqui basta você fazer isso aí apagar e dá um ok e aí veja como esse aqui foi fácil e aí 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 com o botão direito vem aqui um lock veja que esse já apareceu aí mais coisas né então aqui você vem apagar desbloquear todos pronto aí esse aqui já sai apagar então tem uns arquivos que você tem que apertar aquele desbloquear todos aqui foi apagar esse aqui é arquivo leonardo 7 você clica com o botão direito aqui é excluir sim um tranquilo tranquilo é esse aqui agora vou excluir esse arquivo ó é excluir ó também também tranquilo então alguns é arquivos você pode excluir tranquilamente sem precisar é baixar aquele programa né que ele aqui é alguns arquivos e pode fazer isso vou apagar esse outro aqui é excluir ó tranquilo modelo padrão vamos excluir isso aqui também é excluir por último esse aqui é pronto veja que todos os edifícios criados aqui foram excluídos ok agora é só você dar aqui no caso uma atualizada vai atualizar a árvore do edifício um outro veja que não tem ninguém aqui aqui ó o pqs não tem nenhum edifício aqui então quem gostou do vídeo de um like faça seus comentários e compartilhe o vídeo aí com seus amigos se inscrever no canal e ative o sino aí para ativar o pessoal para receber novas notificações e 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